O Brasil está em um momento onde seus governantes não conseguem mais esconder as moscas. E nós estamos aqui para mostrar que há muito mais lixo por trás de um governo vendido. Do que muitos acreditam saber. Denunciaremos aqui, novamente, sobre o que é responsabilidade individual. O seu voto. Certamente você já se perguntou sobre a segurança e validade do seu voto. E se não o fez antes, acorde agora. O problema do Brasil não é apenas responsabilidade dos eleitores desinformados ou dos que foram acorrentados pelo governo por medidas como Bolsa Família. Nós somos apartidários, o que não justifica deixarmos de usar nossas faculdades de juízo para denunciar medidas que se aproveitam da miséria e falta de educação de um povo. Para os acorrentar aos seus governantes por medo de perderem o que torna a vida dessas pessoas menos miserável. Não adianta o povo ter acordado se continuar votando no escuro. As fraudes das urnas eletrônicas é um assunto tão velado, que um de nós, já questionou um candidato a vereador sobre sua opinião. E teve como resposta. A porcentagem é pequena. O suficiente para provar que há falhas significantes, pois um voto que seja, representa toda a fé de um cidadão. A Band fez uma matéria sobre o assunto, onde não obteve do TRE e do TSE, nenhuma resposta dada a falta de respeito com os eleitores. Depois de exibida, em 2008, a emissora teve a continuidade da matéria encerrada sem nenhuma explicação. Assistam o vídeo, para você abrir um processo de investigação na apuração dos votos no TSE, é necessário pagar, 2 bilhões de reais. E será o próprio TSE que julgará, se você está certo ou errado. Uma verdadeira máfia. O engenheiro Amilcar Brunazo, especialista em urnas eletrônicas nacionais e internacionais. Fala sobre todo o processo de criação, validação e fraude nas urnas eletrônicas. Assistam sua entrevista e entendam como funciona todo o processo no Brasil. A empresa de Boldin, exclusivo fabricante das urnas eletrônicas brasileiras, foi banida como fornecedora de urnas no estado da Califórnia, em 2004. Em 2006 foi condenada, também pelo fornecimento de urnas eletrônicas, no estado de Ohio entre 2005 e 2006, vários testes livres, demonstraram a fragilidade dessas urnas. Poucos políticos têm a coragem de denunciar abertamente essa fraude de âmbito internacional e motivo de riso de cidadãos brasileiros, por serem os únicos a acreditar. E essa realmente é a forma mais avançada de eleição. Por conta da propaganda repetida que entre no inconsciente, bloqueando muitas pessoas de se questionarem sobre isso. Se mobilizem, vocês estão vendo a força que têm. Procure representantes dos manifestos, e vejam se esse será o interesse deles. Se não, desconfiem de sua boa vontade. Procurem informações contrárias aos movimentos, não deixem sempre de buscar conhecimento. E não julguem informações pela boca de quem ela sai, mas por sua veracidade. Argumentos que visarem realmente o bem da população não cairão diante de denúncias. Continuem acordados. Divulguem essa informação. Estudem os links sugeridos. Ninguém duvida da nossa coragem, mas temos que ter conhecimento para duvidar da coragem deles. Não somos um. E vocês, não estão sozinhos. A palavra, o iluso deputado Fernando Chiarelli, PDT São Paulo. Senhor presidente, povo do Brasil que nos escuta. Que nos escuta desde lá da Rondônia, desde lá da Roraima, no Acre, até o Pernambuco, até o Rio Grande do Sul, nas fronteiras. Eleitor brasileiro, povo do Brasil, eu denuncio aqui que o sistema eleitoral brasileiro é uma mentira. Eu denuncio aqui que o sistema eleitoral brasileiro, via urna eletrônica, é uma trampa. E que não existem eleitores, milhões de eleitores no Brasil. E sim, milhões de palhaços que vão colocar o voto, sabe-se lá onde. Porque sabe-se lá para onde vai o voto. Eu denuncio que os programas já estão preparados para criar quem vai ganhar e quem vai perder eleição. E no decorrer do meu mandato, eu vou provar dia a dia nesta tribuna. O sistema eleitoral brasileiro é uma farsa e é uma mentira. Não existe em lugar nenhum do mundo. O Paraguai devolveu as urnas. Na Alemanha é inconstitucional. Em Portugal fazem piadas. E nos Estados Unidos, inadmissível. Esclareço ao povo brasileiro que eu não sou o primeiro que denuncia que a urna eletrônica é uma farsa para eleger quem eles querem eleger. O João Herman falou. Morreu. O Enéas falou. Morreu. O Clodovil falou. Morreu. Povo do Brasil, eu ainda estou vivo. Mas os senhores estão convidados. Porque já estou recebendo ameaça de tudo quanto é lado, se trouxer as provas das fraudes. Vou trazer. E o promotor público em Ribeirão Preto, o doutor Cirilo, é testemunha de que o sistema eleitoral brasileiro é uma fraude. Hoje, hoje, as lideranças, padre, hoje, as lideranças, meus amigos do Nordeste, aqui presentes, não nascem mais nas lutas, nas brigas, nas ruas, nas disputas. E sim são acordos. É, isso aqui é o grande. Tudo está combinado. Quem vai ganhar e quem vai perder. Para terminar, não. Muito obrigado, a vossa excelência. Não, para terminar, por favor. Bom, o Stallone, quando veio ao Brasil, falou que roubam, que destroem tudo que é do brasileiro, e ainda ele fala muito obrigado. E não falaram das urnas para o Stallone. O De Gaulle, quando veio ao Brasil, falou que o Brasil não era sério. E não falaram das urnas eletrônicas para o De Gaulle. Mas vou já para o cabineiro também, viu? Aos meus amigos alemães. Tá bom, obrigado. Deutschland und ich lieb dich.